Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e aqui tem um peito na cara da mão Boa noite, boa noite, a questão de saudade é a minha roupa Obrigado, 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 obrigado Obrigado, 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 obrigado Obrigado, obrigado Minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza Minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza Minha fortaleza, minha fortaleza Minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza Minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza 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 A nossa grande, valor, a nossa grande, valor A nossa grande, valor, a nossa grande, valor Já vou tudo sabendo que eu estou por você Eu te amo e ninguém poderia saber Agora tem o passe de verão, o passe de música Não luta o tempo, mas por aqui Tenha paciência, não me leva a mão Me chacalhar, a minha carrega Tenha paciência, não me leva a mão Me chacalhar, a minha carrega Tenha paciência, não me leva a mão Me chacalhar, a minha carrega Engrajar, a minha carrega Tenha paciência, não me leva a mão Me chacalhar, a minha carrega Uhul, euitablei o passe de música Obrigado.